Então apostas para você não é full time, você tem as apostas, mas você também tem outras fontes de renda. É muito bom você falar disso porque eu acho isso essencial, você tem que ter uma renda fixa para você conseguir ter tranquilidade psicológica para apostas. É claro que você chega num ponto que você não precisa mais ter renda fixa, mas durante o processo é muito importante, porque vai ter mês ruim, vai ter mês que você vai perder dinheiro e ter aquela coisa fixa é extremamente confortante. Então tem cliente meu que fala, não, vou largar o trabalho, ah não, estou terminando um trabalho no exército, tem um que falou recentemente, depois vou ficar só em apostas, já tem a gente ter que ir alta, está chegando a lei profissional, eu falei, não faça isso cara, é importante ter essa renda fixa, vai ser psicológico trabalhar bem, quando você está perdendo você sabe que você não conta só com apostas, entendeu? E eu continuo trabalhando os meus outros trabalhos, claro que muito menos, lógico que muito menos, atualmente é mais supervisionar, mas eu não largo não, porque eu sei que apostas é uma coisa que pode mudar de uma hora para outra, uma lei do congresso pode mudar, os métodos que eu utilizo podem parar de ser lucrativos, então tem isso em mente, sempre tem em mente. Para mim, apostas é para você juntar uma grana, para quando você parar, você viver daquela grana, investindo em outras coisas, diversificando sempre, é assim que eu penso. Dá para fazer dinheiro com apostas, mas o pessoal tem uma visão, eu acho que muitas vezes errada, de que, por exemplo, a aposta vai mudar a vida do cara, já vemos exemplos de caras que realmente puderam mudar a vida com as apostas, mas são casos específicos, o cara que tem uma profissão e fazer apostas como renda extra, é muito prático, muito fácil de poder você lidar, sabendo organizar as coisas bem, mas o pessoal quer realmente largar tudo para a vida de apostas e isso entra no ponto da pressão realmente, como você falou, né? É, não, a aposta pode mudar a vida de uma pessoa e a minha mudou para a pior. Foi? Porque a minha qualidade de vida caiu, cara, de lá para cá. O que era que você fazia e você... Não, eu tinha uma vida quase perfeita, eu não vou entrar em detalhes, porque nem cabe entrar aqui, mas eu ganhava uma grana que eu considerava uma grana ok, não era muito, mas eu tinha tempo para ir correr na aula, ir para a praia de semana, eu tinha final de semana, porque o pessoal pode estar ao vivo, né? 90% é ao vivo. E atualmente eu não tenho mais isso. Eu já perdi casamento de primo, já perdi casamento de amigo de infância, porque era início de carreira. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas no início da carreira VIP, eu abdiquei de muita coisa. Eu sigo abdicando de muita coisa, entendeu? Então assim, voltando para o seu ponto, a aposta pode mudar a vida de muita gente, pode, mas não é certeza. E pior, se você acreditar nisso desde o início, a chance de dar errado é muito maior. Essa é a questão. Eu comecei apostando com 200 reais, cara. E nunca tive a pretensão de ser rico, de ganhar muito dinheiro com a aposta, não. A coisa foi acontecendo. É importante você ter isso em mente, de que é um processo muito longo e que você pode chegar lá. Talvez não, talvez sim. Mas que até chegar lá, cara, vai acontecer muita coisa nesse caminho, entendeu? Sim. E bote coisa nisso, né? Você falou sobre a questão de ficar muito vidrado ali no começo, de ficar muito focado e abdicar de certas coisas para poder fazer apostas. É comum as pessoas fazerem isso e eu, particularmente, eu fiz muito também. Não, em relação a fazer aposta, não tem esse problema. Meu problema era o seguinte, em relação a ter cliente. Eu me sinto muito responsável por quem é meu cliente. Se tem alguém pagando dinheiro para eu prestar um serviço, eu me sinto responsável. E como o meu mercado de escanteios, ele é um mercado que as oportunidades surgem em momentos específicos, elas podem surgir de manhã, de tarde ou bem tarde da noite. Entendeu? Então, no começo da minha carreira, e eu faço isso ainda, fiz ontem, fiz ontem de ontem, é uma coisa que eu tento trabalhar todo santo dia. Quando surge uma oportunidade, eu penso, ah, cara, tem uma galera me pagando para prestar um serviço. Tem um jogo bom, apitou no celular, que o jogo está bom, vai olhar. Eu sinto a vontade de levantar e olhar, entendeu? É muito mais por prestação de serviço para o cliente que está me pagando do que por mim, porque eu tenho zero vício em apostas. Eu nunca tive, nem no começo da minha carreira. Assim, eu penso em apostas pelo seguinte, você precisa ter muitas características juntas para você lograr no mercado de apostas. Existem pessoas que já têm essas características. Existem pessoas que vão ter que desenvolver. mais ou menos características. A característica que eu precisei mais desenvolver foi paciência. Mas não paciência para não deixar de betar muito. Paciência para ficar ali, olhando o jogo, olhando vários jogos, acompanhando vários jogos até esperar a oportunidade aparecer. Eu desenvolvi essa habilidade com o tempo. É um defeito meu na vida, paciência. Tive que desenvolver na bet. Já outras coisas, como essa, por exemplo, de ter necessidade de betar, de dar o win, de querer recuperar a red, eu nunca tive. Sim. Desde a minha primeira banca de R$200, eu tive mentores que me indicaram, faça gestão, etc. Tive essa sorte, e eu nunca quebrei. Mas isso é uma coisa específica minha. O normal, as pessoas quebrarem, porque nem todo mundo tem esse controle de tratar aquilo como um investimento, de conseguir seguir a gestão de banca. Então, enfim, cada um vai ter que desenvolver suas habilidades para conseguir chegar lá. Esse é o ponto.